Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Bai Barbosa e bem-vindos a mais um vídeo do canal Gente, trouxe o vídeo que muitas pessoas estavam pedindo Porque como eu não pude postar nem foto, nem vídeo, nem nada de manchum Eu vim trazer aqui um vídeo mostrando as coisas que ela usou no meu ou do idade, tá bom? Já vai deixando o like aí e se inscrevendo se você não é inscrito, tá bom? Vamos crescer essa família aqui, a Bai Barbosa e vamos ao fim Gente, eu vou começar pelo ABB, as parâmetros de mãe, né? Vou contar a primeira história dessa ABB pra vocês Bom, eu não tinha muita história assim, na verdade, não vou explicar Eu tinha comprado uma ABB pra mãe, que eu vi na internet Só que quando chegou a ABB, não... Não tive aquele print com a ABB, eu falei assim, não, não gostei da ABB Não achei que tinha cara de mãe aquele ABB Fiquei muito incomodada com ele Aí fiz algumas modificações, ficou bonito, mas assim Ainda assim, achei que não bateu, sabe? Aquela coisa, não bateu E aí, gente, o mozão estava olhando alguns ABBs na internet também De um moço que ele costuma fazer E viu esse ABB aqui E na hora eu fiquei apaixonada por esse ABB E falei, é isso Aí eu fui, vendi o ABB que eu tinha comprado antigo Não vende pelo mesmo preço que eu comprei, né? Mas aí vendi ele e comprei esse ABB Olha que coisa mais linda, gente Acabamento de milhões E bem douradinho Como eu queria Lindo, né? Eu fiquei apaixonada Olha o barulho que faz Muito lindo Aí, gente Minha santa Ela não usa adaga Minha santa, ela não usa o far Daí ela veio com o quê? Com uma pena dourada E o mozão deu de presente pra mãe Ela só começa a pena assim Então como mãe não usa nada assim Tipo, além do ABB Ela veio com os dois paramentos Que é o ABB e a pena Porque também faz parte do Faz parte do enredo ouro da minha santa Né? A pena Apaixonada Apaixonada por todos os demais E o AD de mãe, gente Gente, o AD de mãe Eu comprei ele Mais ou menos Um ano atrás E assim Eu comprei Compre a parte de cima só E o chorô eu fiz Então, olha só Que coisa mais linda Que coisa mais linda Que coisa mais linda Mini cristais E correntinhas Eu fiz algo que ficasse bem delicado Sabe? E ficou, gente Bem delicadinho Bem lindo Então eu comprei mais ou menos um ano E assim Tá perfeito, tá vendo? Mas é tudo o modo que a gente conserva ele Eu deixei ele guardadinho Dentro do saquinho Esse tempo todo Não passei nada, gente Pra conservar Tipo base Nem nada E ele continua perfeito Intacto Entendeu? O chorô também Intacto E mãe ficou perfeita Não posso nem falar Pra vocês Que mãe ficou perfeita Com esse aberto E gente Tudo de mãe Cada coisinha dela Eu comprei em um lugar Esse daqui Foi no ferramenteiro Que eu falei, né? Ferramenteiro Não sei o que fala E a pena Ele é do Rio A pena Veio de São Paulo Veio de São Paulo E o AD, gente Foi em Vio Internacional Feito Taiwan Se não me lembro Não lembro o que é Foi em Vio Internacional E Gente Eu sei que vocês querem muito ver A roupa de mãe Vou mostrar pra vocês Bom A roupa de mãe Foi, assim Contra tudo Que as pessoas imaginariam Que eu colocaria em mãe O churro Muitas pessoas acham Que eu ia botar Mãe de amarelo Muitas pessoas De rosa, né? Porque eu gosto De botar mãe de rosa também Só que eu botei Uma cor nela E ninguém esperava Que eu botasse em mãe E assim, gente Eu pensei em tudo Na harmonia Em como ia ficar em mãe É Junto com o dourado Que ia sobressair Então eu pensei em tudo Pra minha rainha ser Uma cara perfeita Ela já é perfeita Mas tipo Eu queria tudo perfeito Pra mãe Tudo perfeito Como ela merece Então eu vou pegar A roupa pra vocês Gente, aqui ó Na capa tudo direitinho E paz Coloquei mãe de branco Gente Coloquei mãe de branco Com o dourado Porque o branco O dourado no branco Sobressai muito E mãe ficou divina Divina É Fiquei babando Nas fotos de mãe Eu posso ver Mas não posso postar Enfim Vou só tirar aqui Pra vocês verem Direitinho Peraí Gente, quando eu fiz essa roupa Na verdade não foi o que eu fiz Com a minha irmã De santo Porque eu não sabia costurar Ainda na época Que eu comprei Essa roupa aqui Não imaginaria Que iria trabalhar com roupa E foi acontecendo Então não foi o que fiz essa roupa Mas saiu do jeitinho Que eu imaginei E esse daqui é o pano da costa Bem lindão Também E gente O que sobressaiu Foi espalhamento de mão no ladrinho No branco Vocês tem noção De como ficou bonito O laço São os três laços iguais Então vou pegar um só Pra mostrar pra vocês Ainda tá uma rotada do dia Da Estou andando ainda Branco Tudo branco Mãe ficou rainha Gente Tem que ter noção Ai Tirei muito Poder muito Aproximar Mas não idealizam Nem como Mãe ficou bonito Ah Esqueci de manchar uma coisa Gente Pera aí Aqui gente Chamou tanta atenção Na roupa branca Vocês tem noção Ó Essa gargantilha aqui Que eu comprei Pra mãe Bem ágil Junto com Esses braceletes Olha como Sobressai Isso no branco Gente Olha só Como Sobressai No branco Olha linda Gente Divina Então Agora eu vou guardar Tudo direitinho E foi isso O vídeo Espero que vocês tenham gostado Coloque ideias de vídeo Pra mim aí Nos comentários Me dê sugestões de vídeos Que eu trago pro canal Estou preparando Bem Na minha ideia Entendo que eu não comprei tecido Mas Estou Idealizando A roupa do Ajo do Mochum Que a mãe vai usar Porque a mãe não vai usar A roupa branca No Ajo do Mochum Vai usar uma roupa de cor E Eu vou mostrar pra vocês também Se vocês quiserem ver É claro Então comenta aí Se vocês querem ver A roupa que eu vou fazer pra mãe Pro Ajo do Mochum Tá bom gente Não esquece do like Se você esqueceu No começo do vídeo Ó Aperta aí o like Porque Ajuda a enganar o vídeo Comenta Compartilha E é isso Um grande beijo Muito, muito Acha pra nós Tchau 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 Tchau